Daqui a pouco, daqui a pouco que nada, vou com ele agora. Sem comanda. O que é bom não pode esperar, gente, né? O Neto tá na área, né, Nenel? Bom dia. Opa! Sim, tá muito bom esse novo horário, tá? Muito obrigado, dá pra eu dormir uma horinha a mais, tá? Agora eu posso beber na terça-feira com tranquilidade. Não, se ele não bebesse. E eu queria saber de vocês o seguinte, hoje eu estou vindo, modéstia à parte, com uma pauta de utilidade pública. Sensacional. Quando fala carnaval, vocês pensam em o quê? Qual que é a primeira palavra que vem na cabeça? Cerveja. Cerveja? E você, Carol? Cerveja. Então. Nós são tudo. É festa, alegria, diversão, amizade, cerveja. Se você exagerar, vai dar ressaca. Então a dica é, beba muita água e se alimente bem, né? Você também não vai... A dica de Nenel, você faz o que você quiser, mas você não vai comer um pratão de 800 gramas e ir pro bloco meio-dia no sol, né? Eu ia falar comida, mas pra complementar, mas eu fiquei com medo de ser julgada, porque o João já tá me julgando desde aí. Ah, não sei que você seja a Carol. Ela faz essas coisas e fica bem, assim, né? Come dois pratos... É que eu não tô bebendo agora, nesse momento, mas eu bebo cerveja e como, assim, tranquilamente. Eu não tenho essa coisa. Você consegue, né? Eu não consigo mais, não. Eu não tenho nada a ver uma coisa com a outra. Fiquei velho, hoje eu entendo meu pai. Quando eu tô beliscando, beber não é só beliscar. Eu também. Se eu como um prato, acabou. Acabou? Não, por que, gente? E aí acompanha a Coca-Cola. Não pode fazer merchan, não, mas aquele é refrigerante, lá. Aquela grande marca. Ou um Guaraná. Cuica cuela. Guaganá. Em espanhol, né? Cuica. Nelson, eu era assim, viu, cara? Antes eu não comia, não, mas agora eu tô mais de boa. Tá? Tô conseguindo ali suar. Consegue meter uma lasanha e tal e continuar bebendo. É. Dá aquela diminuída ali no fluxo, mas depois volta ao normal. Ó, então tem dica pra todo mundo. Eu vou vir aqui, é, bares, botequinhas, biroscas. É, temos também mercearias que vão abrir. Vou ver se vai dar tempo. Mas se não der tempo de eu passar tudo aqui, daqui a pouco entra minha coluna no ar. Já falei com o Raj aqui, o pessoal já tá colocando lá. Com dez lugares, hein? Então, pega aí, hoje à tarde, entra no portal da Rede 98 e distribui pra galera essa utilidade pública. Eu vou começar pelo centro. Você vai estar ali no centrão, né? A gente vai estar lá cobrindo, né? 98 e tal. Então vai dar uma fominha, uma certa hora, né? Ali, você tá na região do edifício Maleta, a dica boa é o feijão Maleta. Feijãozinho fica ali na varanda e ele vai funcionar de sábado à terça, de 11 da manhã às 10 da noite. Então ele pega uma boa parte aí, né? Ah, boa. Até porque existem dois carnavais, né, Joãozinho? Vamos ser sinceros. É o de dia e o de noite, né? Eu gosto mais do de dia. Tem coisa legal à noite, mas você muda o clima, você já sacou, né? Já. Então, com exceção do domingo, hein, que ele vai encerrar o expediente às 7. Então todo dia até às 10, no domingo às 7, pra tirar o gosto. Moelinha? Moelinha? Hum, eu amo. Hum, e batata frita caseira, porque a batata frita tem que ser de verdade, né? Cortada na casa e tal. Quem quiser forrar o estômago aí com mais valentia, vai de quê? Qual que é o clássico? Pãozinho com linguiça. Esse aí, pra mim, dá pra comer e continuar bebendo. Pra onde mais? Põe o queijinho ali? Dá pra pedir um adicional? Mas aí você pede um adicional de cebola também. Nossa, cebola, nossa. Queijo vai vir com tudo, né? É impressionante. Mas não me vem essa coisa de alface e tomate não, porque engorda. Eu gosto. Eu também gosto. Não, tomatinho vai, mas alface, cara. Por quê? Alface engorda. E além disso, no sanduíche, ele faz escorregar, entendeu? Já reparou? Alface, escorrega, aí sai o recheio todo, assim. Não, mas se quiser, vai que tem um alface. Ó, pão com linguiça. Se você estiver disposto ali a mandar um PFão, clássico dos clássicos de norte a sul, arroz, feijão, bife, batata frita, promete reinar na hora do almoço, hein? Esse... É bom, é até pra quem, ó, pô, você tá ali sedão, acompanha o Lil, então brilha. Sábado de manhã, sedão, sai de casa às 5, 4, 4 da manhã, já vai ali até a meio-dia. Você passa lá, já mete o PF, já corre pro outro bloco. Ou então você vai pra casa, tira um cochilo e vai pro mais tarde. Pode ser também. Né? Boa, gostei. E aí é o seguinte, tudo com direito àquela vista privilegiada ali da Avenida Augusto de Lima. O feijão fica ali na varanda, tem outros bares muito legais ali na varanda que vão funcionar também. E o Edifício Maleta, pra quem... Se tem alguém que não conhece, o icônico, tem entrada pela própria Avenida Augusto de Lima e pela Rua da Bahia, 1148 Feijão Maleta, Joãozinho. Tinha um aí que eu não conhecia não, mas a gente fez o trabalho de falar assim, aqui, meu amigo. Não era de Belo Horizonte não, né? Era? Não vou falar o nome não. É melhor não falar mesmo não. Ô, Nelson, posso trazer um daqui? Agora que eu entendi. Claro, vai lá. Lembrou, né, cara? O Lucélio Henrique falando o seguinte, que, gente, pra quem não gosta de ir em blocos de carnaval, uma opção é o Mr. Rock, que abre nos dias 8, 9 e 10. Melhor a pronúncia. E com eventos de rock. Rock. Consulte os horários no Insta. Então, aí, ó, ele mandou aqui, ó. Então, uma boa dica. Legal. Uma boa dica. Só não falou o prato, que a gente pode pôr lá. Opção pra todo mundo, né? Manda dica de prato aí, cara. Ô, Nenel, eu sou daqueles que gostam de... daquelas comidas de rua. Ah, tem que ter. O Joãozinho, inclusive, tinha interrompendo, sem querer interrompendo, mas já interrompendo. Se a galera quiser mandar dicas do que comer no carnaval, essa é legal também. Ah, boa, hein? O que gosta de comer na rua? O que a pessoa procura? É um sanduba, é um espetinho, né? O que ela come em casa ali na reunião? Pé-fão. Pé-fão. Depende do momento, né? Depende, né? Mas vamos, galera, vai mandando aí. E do grau alcoólico, né, meu povo? E do grau, é verdade. 993169898. 993169898. Pode indicar um bar, restaurante, qualquer local, pra você fazer aquela alimentação gostosa de carnaval, mas também fala o que você gosta de comer. É sanduíche? É um PF? Vai mandando aí, gente. Fica só no acepip, no queijinho, no salaminho, né, pra não impanzinar. Dá aquela lixada. Sabe outro lugar legal que tá ali na mesma avenida do Maleta, né, que é o Gosto de Lima? É o Del Ruin. É um boteco que eu gosto muito. Del Ruin, Ruin é só no nome. É um dos grandes botequins pra mim da nova geração. Ele foi aberto em 2020. Tem uma estufa muito caprichada que tá sempre cheia, porque estufa boa é estufa cheia, tá? Não me vem com estufa grandona lá e tudo espaçado, não. Isso é um desrespeito. Se não consegue encher uma estufa grande, tem uma estufa pequena que não tem problema nenhum, mas deixe ela cheinha, gostosinha e bonitinha. E aí, o grande lance lá, Carol, é almôndega recheada com giló. Nossa! Cara, é uma delícia. E é um giló inteiro, ou seja, a almôndega é feita a partir do giló. Ela tem até um um formato oval, uma bolinha de futebol americano, assim, sabe? Então, é muito gostoso. Tem outras coisas, tem um franguinho desossado lá, muito gostoso. Fica na Avenida Augusto de Lima, 635. E vai estar aberto de sábado a terça. Isso tudo que eu tô falando aqui é de sábado a terça, tá? Vai estar aberto todos os dias, de 3 da tarde às 11 da noite. Então, deu ruim aí pra galera que quer beliscar, tirar gostinho vindo da estufa. E essa almôndega com giló é o ouro. Que chamaram carinhosamente de gilôndega. Gostei do nome. Gilôndega. Muito bom. Deixa eu trazer aqui do nosso zap a Elaine Cristina do Veracruz lá em Contagem. Ela tá dando uma dica em Contagem. Olha que bacana. É o Bar do Micão do Riacho. Tem uma grande variedade de tiragostos. Uma estufa maravilhosa. Maravilhosa. Além do almoço sensacional. E ela fala assim, o macarrão é ótimo para repor energias e cair na folia. O macarrão é uma boa pedida. O macarrão é ótimo. Tanto que jogador de futebol come macarrão, né, cara? Come. É. Quando os jogos são de manhã, principalmente, né? Eles comem ali antes de praticar o esporte breitão. O macarrão é bom, é barato, é nutritivo. Então, o macarrão é sempre uma boa. E tem aquele macarrão, né, o que você gosta tanto, que é aquele que suja, né? Só aquele... Macarrão de PF. É bom demais. Que ele é bom demais. Por falar em macarrão, eu não ia nele aqui agora, não, mas é o que a gente está falando para aproveitar o gancho. Ali no centro ainda, está no Centrão Nervoso, que aí a gente já fecha o centro da cidade. Boa. Coladinho na Praça Raul Soares fica o tradicional Bias Bar, que é um reduto de bons PFs. O Bias Bar é um antigo hi-fi. Nesse carnaval, eles vão funcionar com um sistema de fichas e com dois pratos, o feijão tropeiro e o espaguete à bolonhesa, que é um dos carros-chefes da casa aí, já que estava falando de macarrão. Eles vão vender em Marmitex a R$18,00 cada. Está bom o preço, né, cara? Marmitex, macarrão e tal. E pedidos ideais para você encerrar o rolê, porque rolê é só bife e gola. Parem de falar rolê. É rolê, como nos velhos tempos, hein? Vou dar um rolê. E aí, pedida ideal para você encerrar o seu rolê aí, como aquele macarrãozão, aquele tropeiro e vai para casa. Ó, funcionamento de sábado a terça, de 11 da manhã a 1 da madrugada. Esse aí está abraçando bem o carnaval. O Bias Bar fica na Avenida Bias Fortes, 1146 no centro, ali na Praça Raul Soares. Nenê, eu tenho que sempre lançar uma polêmica, né? E aí, você fala rolê ou rolê? E aí, o Sejão? Fala o quê? Não, eu falo rolê. Tá indo para o rolê? Rolê, gente. Rolê é coisa de paulista. Aí eles começaram a falar, a gente pegou o rolê. É igual semáforo, não existe semáforo, é sinal. Sinal. Para com esse negócio de semáforo. Calçada ou passeio? Passeio? Agora todo mundo fala calçada, nunca foi. É passeio. Então vamos lá. Passeio, olha os três. Passeio, sinal e rolê. É bolacha ou biscoito? Aí, o que está escrito na... Vocês já leram lá no... no rótulo? É biscoito, então não tem discussão. Isso não existe. Não está escrito bolacha. Eu vou já lançar mais um desafio aqui, né? O que a gente fala que está errado atualmente? Gostei disso. É. O passeio realmente virou calçado do nada. Calçado, tudo agora é na calçada. Aí o semáforo... Pô, que isso, cara? E lá no sul é sinaleira. Não, sinaleira não existe, não, gente. Existe no sul. Não existe, não. Assim como pão de sal no sul é cacetinho, tem que respeitar as regionalidades. Lá em Salvador também. É cacetinho? E aquele que a gente chama aqui de baguete, lá é pão-vara. Você fica entre o pão-vara e o cacetinho. Cara, os baianos são... Mas é verdade. Eu amo a Bahia, bicho. O Nenel está chagrado. Lá ele, né? Lá ele. Lá ele. Lá ele, que a gente usa errado segundo os baianos. Beijo para todos os baianos aí. Lá ele é um escudo. Diga lá, João. Deixa eu trazer aqui, vocês estão... Gente, vocês estão fugindo do tema. Olha aqui, por falar, olha aqui. Olha para você ver, não é coincidência. Não acredito em coincidências. O querido amigo aqui, cadê o nome dele? Não tem o nome, mas ele fala aqui, um bom lugar para ir é o Acarajê da Ale e Lá ele bar. Ah, Ale, querida. Fica ali no Planalto. É isso aí, é o Felipe que mandou aqui. É Lá ele bar que chama, né? Lá ele, chama Lá ele bar. E Acarajê da Ale é o Lá ele bar. Mas manda aqui para a gente se ele souber horário de carnaval, que é legal. O bar vai estar aberto no carnaval com muitas opções. A Carajê ou a Carajê da Ale tem galinhada. Ótima pedida. Galinhada é ótima, hein? Para evitar ressaca do dia seguinte. Gostei. Macarrão na chapa, tradicional. Clássico. Fígado acebolado. Nossa, eu adoro. Frango frito. Eu estou salivando aqui. Cara, frango frito. E espetinho, entre outros. E aí, pessoal, bora, neném? E turma do Central, vem comer com a gente. Sucesso para vocês. Um grande abraço, viu, Felipe? Pô, boas pedidas, hein, cara? Legal, a Carajê é da Lê. Gostei. E aí, é do bairro Planalto que também tem muitos blocos por lá. Lá, é? O bairro Planalto tem muitos. Lá, eu gostei. O Planalto tem um baita bairro, né? Estou usando a expressão, não estou falando o nome do bar, viu? Antes que vier algum baiano brigar comigo. Diga lá, neném. Ai, gente, vamos ali. Deve ter bloquinho ali. Eu confesso que eu não sou um especialista em bloquinho, apesar de gostar. Se tiver um bloquinho ali pelas redondezas do Cachoeirinha, se alguém souber aí, manda para a gente. A minha dica é aproveita e dá um pulo na simpática merçaria Zé Corrêa, que em 2023 completou 60 anos. História não se compra. Cerveja sempre gelada. Nossa, cara. Ao contrário de Buenos Aires, cidade maravilhosa, mas para achar uma cerveja gelada... É mesmo? Você acaba de beber cerveja quente, nunca vi. É mesmo? É alemão? 42 graus e cerveja morna. É isso. Vou abrir um negócio lá de cerveja gelada, vou ficar milionário. E aí é o seguinte... Ou vai falir, né? Porque o povo não está acostumado. Ao contrário de Buenos Aires, a merçaria Zé Corrêa lá está sempre gelada a cervejãozinho, estupidamente gelada. E eles preparam na hora porções de frios e queijos ideais para tapear a fome sem empanzinar, né? Você não vai ficar... Pá! Aquela coisa. Boêmio não come, Boêmio belisca. O lombinho defumado, coberto com queijo prata, é de comer de joelhos. Teve uma época que eu estava viciado nele. É uma maravilha. E o melhor é o seguinte, você está voltando para casa, você lembra... Ó, estou sem papel higiênico em casa. Ó, estou precisando de uma vassoura. Putz, estou precisando de um molho de tomate. Você já compra lá porque lá é uma mercearia. Está localizado na rua São Leopoldo, número 100, e vai funcionar todos os dias a partir das nove da manhã, Carol. Aquela cervejinha, a partir de dez, é tranquilo porque é horário bancário. Não sinta-se culpado. Rapidinho. E ó, no sábado e na segunda vai até dez da noite. No domingo e na terça gorda, fecha às três. É isso aí. Mercearia Zé Corrêa. O carnaval é tipo praia, né? Vocês já notaram. Principalmente aqui em Belo Horizonte que começa cedo. Você pode começar a beber na hora do café da manhã sem culpa. Sem culpa. Do carnaval não permite isso? Não tem que esperar dez, meio-dia. Não, é. Não. Ou então brilha, por exemplo. Que horas começa? Concentra às cinco horas da manhã. Ótimo horário para beber. Não é? Excelente. Pois é. Eu gosto de beber nesse horário, mas geralmente eu estou acordado já. Agora, gente, a dica é o seguinte. Você vai ficar o dia todo no carnaval. O carnaval que eu já falei. Tem bloco concentrando cinco horas da manhã. Aí o cara vai, acorda nesse horário, vai beber até o final do dia. Bebe água, né? Também. No meio. E tem que escolher bem a cerveja. Ah, Carol. O chope. O lance é o seguinte. Você tem duas opções, Carolzinha. Você tem a opção de comprar nos melhores supermercados da cidade, a Bruder Baixa Gastronomia, que é um sucesso. Tem no latão. Aí, é o carnaval do latão da Bruder BG, Carol. Sim. Né? Você vai, leva. O latão é bom porque a gente recicla, joga nos lugares certos, né? É seguro? Oi? É seguro. É seguro, exatamente. Agora, você vai reunir a turma em casa, Carol? Nem todo mundo gosta de ir pra rua, né? Mas todo mundo gosta de uma festa. Vou reunir a turma em casa. Ainda dá tempo de você pedir o seu chope. Bruder Baixa Gastronomia com as mesmas características da cerveja. Pilsen de corpo leve, uma delícia. Zero açúcar, zero carboidrato. Puro malte. Um espetáculo. Liga lá no 995095998 ou manda um WhatsApp pra esse mesmo número. 31 995095998. Aprecie com moderação, tá? E sempre com o ACPIP do lado. Ô, João, eu sem querer abrir um comentário aqui do WhatsApp, claro, o povo fala, né, que rotatória, rotunda. Quem fala rotunda? Ninguém fala rotunda, não, gente. O que é rotunda? Rotatória. Nunca ouvi falar. Não, mas rotunda. Se eu não me engano, rotunda não é aquele... É uma área de manobra pra trens, não? Sei lá, gente. Tô perguntando. Manda aí pra gente. Eu acho que é, velho. Rotunda. Nunca nem escutei falar. É como se fosse uma área de manobra pra trens. Então eu vou pesquisar isso aqui. Eu tenho quase toda a certeza. João, tem quase toda a certeza. Quase toda a certeza. É estranho isso. Mas vamos continuar com as dicas aqui. Carol, eu não tenho quase certeza. Eu tenho certeza de que o melhor bar da Savas chama-se Bar do João, há quase 40 anos prestando ótimos serviços à vizinhança. Savas é sinônimo de festa, né? Sim. Seja nas comemorações dos times belo-horizontinos, quando ganham algum título, no futebol ou no carnaval, aquele pedaço ali. Esse pedaço aqui entre Praça da Liberdade e Avenida Nossa Senhora do Carmo sempre tá em festa. O João, é o seguinte, o João Pimenta vai estar lá pra atender a galera. Com a grande pedida, é o seguinte, o Troperinho, o Troperinho da casa é muito bom, você dá aquela forrada e o João vai funcionar de sábado a terça-feira a partir das 10 da manhã, Rua Tomé de Souza, 810. Ó, o Gaguinho, o grande Gaguinho, querido amigo, falou o seguinte, aqui ó, Rotunda, Gaguinho que é o maior técnico de luz desse país. Trabalha com o Pato Ful e com uma galera. Ele falou, Nené, Rotunda é a cortina preta que fica no fundo do palco do teatro. E falou que é rolé mesmo, tá? Confirmou, não é rolê, não é rolê. É o Gaguinho? É o Gaguinho, grande Gaguinho. Um grande abraço pra você. Olha só, aqui a galera tá fazendo, Rotunda é rotatória em Portugal. Muita gente mandou, o Eder mandou aqui, teve mais gente aqui que mandou, Wesley do São Bento, tem muita gente falando aqui. Nossa, o que é que mandou? Olha pra você ver, a galera vai mudando o foco, vocês mudam o foco do negócio. A galera vai longe. O cara aqui, ó, em posse de caudas, é o Davidson Fraga, em posse de caudas, rotatória é rodelão. Isso é maravilhoso, eu nunca mais uso rotatória. Gostei, rodelão. Passa nesse rodelão aí. E é verdade, rotatória é um rodelão, né? É uma grande rodela. Continua, Carol? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais dicas. Rodelão é pizza, pizza. Pizza é uma rodela. Gostei, tem mais algum outro lugar que fala rotatória diferente? Deve ter, né? Não, rodelão é maravilhoso. É, mas acho que ninguém vai bater o rodelão, não. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais Central 98, segunda edição. Nenel vai passar mal de rir aqui agora com o rodelão. A gente volta mais calmo daqui a pouquinho pra etapa finalizante do Central. Fica aí. Nenel Neto. Ele tá morrendo ali, Carol. Hoje eu tô risonho. Tá, ele tá. Ai, gente. O que foi, Nenel Neto? Torresmo. Vocês acham que tem a ver com carnaval? Tem. Torresmo combina com tudo. Torresmo é meu amigo. Torresmo tem a ver com tudo, né? Tudo. Tipo assim, você sai do hospital, o médico deixou você comer, você já come um torresmo, assim. Se o médico deixar, claro. Então, um grande torresmo, um dos grandes torresmos da cidade é do Chico Dedê, que fica aqui no Anchieta. Fica aqui na Francisco Deslandes 438, esquina com Rio Verde. Comida elaborada com muita técnica pelo cozinheiro, né? André Paganini. E lá vai funcionar no carnaval. Pega o horário aí, hein? Sábado e segunda-feira vai até 11h30. No domingo e na terça vai até às 6h da tarde. Tudo a partir do meio-dia. Ele tem um torresmo lá que é um absurdo. Ele assa durante 6 horas, metade do tempo com papel alumínio, metade do tempo sem papel alumínio pra secar a pururuca e depois frita por imersão. O resultado é um absurdo, é criminoso. E tem também um tempurá de quiabo muito interessante. Então, Chico Dedê aí, pra quem estiver na região do bairro Anchieta, Cruzeiro, por ali, é uma ótima opção. E se você estiver no Cruzeiro, Bar do Júnior, né? Aquele pernil extraordinário, um dos melhores da cidade. Suculento, bem temperado. Ele pode ser servido dentro do pão ou em porçãozinha, João. Tá com mais fome, tá na larica, pá, manda no pão. Quer beliscar? Porçãozinha, cortado, na faca elétrica o pernil. Dá aquela sensação de Natal. É o Natal no Carnaval. Ou o Carnaval não. Fininho ali. Fininho. Uma maravilha. Eu sou de comer no pão, viu? Cara, e o dele, o dele é animalês. Pãozinho de sal, eu acho que tava 12 reais, se eu não me engano. Mas tá por aí. E ele enche, ele chucha o pão de pernil, que assim, é difícil chegar até o fim, cara. Agora, eu tô... Fiquei curioso nesse tempurá de quiabo, velho. Tempurá. É bom? Cara, é maravilhoso ele fazer um tempurá de quiabo. Nossa, eu adoro quiabo. Você sabe de onde que vem tempurá? De temperar. É um prato que os portugueses sugeriram aos japoneses de fazer naquela época das grandes navegações. Que susto. Você falou assim, os portugueses, eu falei assim, pô, pra mim é japonês. Porque os portugueses não queriam comer peixe cru e tal, então empana. É bem legal, assim. Tempurá, geralmente, você empana. Ou na cerveja gelada ou na água gelada. Cara, é uma delícia, né? Por isso que ele fica leve, assim. Muito bom. Eu gosto muito. Agora, voltando ao pernil, aí ele pega aquele fundo da travessa, com aquele caldo do cozimento, do pernil assando, que vai soltando, a salmoura. É um absurdo. E ele coloca em cima da porção ou dentro do pão, junto com o pernil. Pega aí, o juninho, só vai funcionar sábado e domingo, hein? No sábado vai até às 18 horas, no domingo vai até às 3 da tarde. Ambos os dias, abre às 10h30. E tem outras opções também, como a pré-checa, que é o bolinho de carne dele, o fígado acebolado, com giló e quiabo. Olha que legal. O fígado acebolado, a gente tá falando de quiabo, o fígado acebolado dele, leva giló e cebola, e ele ainda mete um quiabinho. É bem legal. Fica ali no mercado distrital do Cruzeiro, na rua Ouro Fino, 452, no bairro de mesmo nome. Manda um abraço aqui? Mande. Claro, sempre. Meu amigo Gagá, diretamente do frio da Filadélfia, está nos escutando aí. Um grande abraço aí. A gente tá esquentando o peito dele naquela friaca toda. Terra do Philly Cheese Steak, que é um sanduíche num pãozão com carne picada. Você vai destrinchando a carne. Muito queijo e cebola, Carol. O gafre é bom que você coloca a cerveja na varanda e tá tudo certo. Não é bom? Não é. Você bebe cerveja gelada até quando tá muito frio? Sim. É, né? É o certo a se fazer, né? Eu também acho. Tem que beber, ué. Mas gelada? Não, mas...